A CNA divulgou a edição de agosto do valor bruto da produção de 2017. Os dados apresentam a previsão para esse ano em 23 produtos agrícolas e 5 pecuários. E quem vai detalhar essas informações para você é a assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, a Fernanda Schwartz. Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Começa explicando então o que é o valor bruto da produção. O valor bruto da produção agropecuária é um boletim que o Núcleo Econômico divulga mensalmente e nós estimamos com base nas últimas estimativas de safra, de grãos e de frutas, olerícolas e da produção pecuária, estimado ao preço mais recente, que no caso do boletim de agosto é julho, qual é o potencial de faturamento do setor agropecuário dentro da porteira. Então, é a multiplicação de preço pela quantidade produzida dos meses fechados. Então, agora em agosto a gente tinha até o mês de julho fechado e assim foi estimado o potencial de arrecadação dentro da porteira. E nos últimos quatro meses desse ano, né, Fernanda? O valor bruto da produção tem sofrido uma redução em relação ao ano passado. Essa redução se manteve nesse último levantamento do VBP? Sim, eu trouxe um gráfico aqui para o telespectador poder visualizar. Assim como nos últimos quatro meses, a expectativa é que o valor bruto da produção agropecuária, que inclui agricultura e pecuária, reduza 2,45% e esse decréscimo 3,48% se deve à produção pecuária e 1,86% à produção das culturas agrícolas. E o que a gente, por que se espera essa redução é que mesmo em função do aumento de produção esperada, como a gente logo mais vai ver, a tendência é que os preços, a tendência é de queda dos preços das principais culturas. E apesar desse aumento na estimativa da safra 2016-2017, o valor bruto da produção da agricultura apresentou redução. Quais são os principais fatores para essa redução? Então, a agricultura deve cair 1,9%, como eu comentei, e a estimativa que a Conab divulgou, a última que é de agosto de 2017, é que o Brasil produza 51 milhões de toneladas a mais de grãos que no global, ou seja, para a economia brasileira como um todo, é o que mais tem peso no valor bruto da produção agropecuária. Então, apesar desse aumento da produção agrícola, principalmente de grãos, os preços estão em tendência de queda desde meados de 2016, do ano passado. Então, quando a gente compara a produção do ano passado, estimada a preços do ano passado, com a produção estimada para esse ano, com esses preços, que no caso do milho, por exemplo, a saca chega a estar metade do que estava no ano passado, o VBP da agricultura deve cair quase 2%. E eu só gostaria de destacar aqui em relação a soja e milho, por exemplo. Ano passado, o milho, em algumas regiões que são grandes produtoras, como é o caso de Mato Grosso, chegou a alcançar R$ 45,00 a saca. E esse ano, o governo precisa intervir em várias regiões, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, e até no Paraná, que tem um mercado consumidor bastante fortalecido para o milho, os preços estão abaixo do preço mínimo. Então, essa tendência de queda bastante acentuada dos preços é o que tem impactado o valor bruto da produção. Fernanda, cada linha, nesse caso aqui, indica uma commodity, soja, milho e também tem o boi gordo, né? O que mais se mantém aqui? Pelo gráfico, a gente vê que o milho oscila bastante e o boi gordo está oscilando bastante também. Detalhe um pouco mais cada setor desse para a gente. Então, eu trouxe aqui os produtos que têm mais peso, como eu falei, dentro do valor bruto da produção da economia brasileira. Talvez, para algumas regiões, esses produtos não sejam os mais expressivos. Então, frutas ou alerícolas têm, no regional, uma participação mais acentuada até do que grãos. Mas, quando a gente considera a economia brasileira como um todo, esses produtos representam mais de 60% do VBP. Então, como eles têm um peso muito elevado no valor bruto da produção, é essa redução de preços, principalmente de boi gordo, que foi bastante influenciado por fatores externos, que têm impactado esse decréscimo do valor bruto. Tá certo. Conversei com a Fernanda Chouantes, ela que é assessora técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA e conversou aqui com a gente a respeito de valor bruto da produção. Fernanda, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigada, bom dia.